Gente, começando mais um novo vídeo de Star Ocean 4 The Last Hope Apresentado por mim, Alice, como sejam muito bem-vindos Peço, deixe um like legalzinho e aperta o botão de inscrição para mais detonado Voltamos aqui para o planeta Lemuris, né? Depois de explorar a nave celestial Agora vamos sair desse planeta, mano, agora Deus aleluia Vamos lá Luto Ele deve ter mais receitas Eu tenho que dizer, isso não foi muito desafiante Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Era para não ter feito isso aqui na vinda Na ilha Vamo lá 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 Vamos espirrar Estou demorando o seu espirro, não faça isso não Vamos lá para aqui Vamos lá para aqui Um Coral V Vamos lá Ele está aqui em Trion Clima de funeral Não é possível Onde eu chego na cidade Não é brother Todo mundo chega Obviamente os pacientes do Bocchi Se transformaram em terríveis Eles perderam toda razão Atacando suas famílias A cidade E finalmente Lim Um 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 Eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Lutea... Nós encontramos a ração da doença. Mas nós não conseguimos recuperá-la. A cimbal foi desculpada, junto com a ração da doença. Entendi. O paciente começou a gritar e depois se tornou uma cimbal, apenas como aquela coluna de luz apareceu. Eu estava preocupada que poderia ter acontecido aqui também. A coluna de luz? Você acha que isso aconteceu por causa da coluna de luz? Edge? Não, é porque nós falamos. Não. Se a ração permaneceria, mais e mais poderia ter crescido. Agora que você destruiu, quem seria desculpada? Você é tão apto. Ela fala a verdade, Edge. Esse objeto estranho foi a causa de toda essa doença. Talvez nós devemos fazer descobrir a origem da sua origem nosso novo objetivo. Talvez... 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 Ludi, eu vou voltar como um mestre de simbólogos, ok? Eu vou esperar. Voltar para o mestre. Exclamação rosa, roxa, bem aqui. Não estou entendendo, mano. Cadê a origem? A origem é o pulmão do cavale, mano. Vamos voltar para a nave? Vai para o próximo planeta? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos para as estrelas. Parece que a Lim está se sentir bem melhor agora. Eu não acho que ela está completamente voltando para a sua própria própria própria. Mas... Espero que podemos ajudar com isso. Escrever... 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 Não, não! Lim, amore, o barco pertence a todos. Analizando o dados? Bem, há muito a pensar. Aqui, senta como uma boa garota. É perigoso correr assim, ok? Eu tenho que fazer algo. Nós não temos muito dados sobre o objeto. O objetivo do Cardionon, mas eu descobri. Você pode chamar isso... Colonização por força. Em outras palavras... Invasão. Hm. Para mim parece que eles não merecem muito empatia. Se esses eram planos para... Hm? O que é isso? Oh... É só que... Eu não sei o nome desse planeta. O nome do mundo de Limmel. Eu quero dizer... Hum... Com licença do nível de sua civilização... É possível que eles não possam mesmo ter uma. Lemuris... Isso é o que o pai disse. Lemuris... 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 É o nome do mundo. Lemuris... É o nome do mundo. Hmm... Isso é um nome muito bom, Limm. É muito bom, Limm. Obrigado. Eu gosto. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. É o Aquila. O que é? O que é? Quem pensaria que nós iríamos encontrar esse caminho aqui, de todos os lugares? O que vamos fazer? Eu perguntei suas instruções, Capitão. Eu vou enviar novos ordens para o S.R.F. 003, Calnus. Para pesquisar as condições de condições de colonização do planeta Lemuris. E para pesquisar o Aquila perdido. Nós vamos para o Arcturus VIII. Maze... Você vai ter o co-pilot de novo. Sim, senhor. Calnus, prepara para o lançamento. Sim, senhor. Ok, senhor. Vamos logo. Você pode ver os eventos, viu, com o pessoal. Mas meu detonado não vai cobrir os eventos. Você me perdoe por isso, viu, gente. Esse detonado não está cobrindo os eventos. Eu vou cobrir esses eventos quando eu comprar a versão para o Playstation 4 no futuro. Mas nesse detonado para o Playstation 3, eu não vou cobrir os eventos. Só fica aí, me desculpem, meu perdão, por eu não cobrir os eventos, mas eu vou cobrir quando eu comprar para o Playstation 4. Eu tenho uma lista de compras para fazer. Não é esse ano, não. Bom, pelo visto, a nave não foi decolar ainda. Tá ligado, né? É muito fácil fazer mesmo Ficando pra cá, mas lá Tá ligado, né? Eu vou aqui pros eventos Eu vou aqui pros eventos No Playstation 4 No jogo, eu vou jogar no Playstation 4 Os eventos da nave Eu tô falando, os eventos da nave Tá ligado? Tá ligado? Pronto, é agora a hora dos eventos Você pode andar pela nave Falar com todo mundo E desenvolver seu relacionamento com todo mundo Cada membro do grupo Dá um troféu A melhor ideia é ele dormir automaticamente Fica aí a dica aí Porque eu não tô cobrindo os eventos da nave Nesse detonado Eu vou cobrir quando eu jogava Versão do Playstation 4 A melhor ideia é quando ele for dormir automaticamente E não descansar até a aterrissagem Tá ligado, né? Aí a dica aí Porque eu não tô cobrindo Os eventos da nave Nesse detonado Eu só não cobrir no Playstation 4 Quando eu comprar Versão do Playstation 4 Vamos lá Olha só Então, esse é o Cardionon Home planet? Não parece como qualquer planeta Eu já vi Sim, mais como um grande Fortress de espécie É tudo chunguinho e espinhoso E parece que Ele se desculpe Mas, nossos coordenadores Estão corretadas Esse é o Arcturus 8 Cardionon O que está acontecendo? Aparece! A Fortressa está emitindo Alguma tipo de fonte magnética Estamos sendo tirados Um beam de tráqueza? Distante de espécie? Nem podemos nos desculpar Desculpe Coz Me desculpe Se eu não me não te percebi Mais Edgy, eles não estão respondendo para as comunidades. Eles estão nos empolgando sem tanto como uma amargura. Isso não está muito bom. Edgy, vamos nos capturar? Ei, olhe no lado brilhante. Talvez nós somos convidados. Convidados, certo. E aí, olhe no lado. Não tem dano para o navio. Não tem uma festa de convidado, né? Ou eles não pensam muito de nós, ou eles nos sentem um descanso. O seu brilhante está ainda em operação. Eu acho que podemos dizer que eles não têm intenção de nos deixar. Ok, vamos lá. Vamos fazer. Primeiro, gather informações sobre qualquer coisa relacionada ao Aquila ou ao objeto misterioso sobre Lemuris. Segundo, deactivate o tráquecimento e saiba o que está fora da fortuna. Segundo, por sua oportunidade, nós podemos terminar com o Cardionon ao longo do caminho, mas... Vamos esperar que não aconteça. Isso é tudo. Algumas perguntas? Legal, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Muito obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.